Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, bom antecipação do calendário aí do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Provavelmente até os próximos meses vai ter antecipação, por que provavelmente? Vou mostrar pra vocês agora, a gente acabou soltando um vídeo explicando que iria deixar a segunda parte do vídeo, tá bem? E como o nosso canal ele trabalha com a verdade, a gente vai buscar essa informação ao fundo. Então, a gente veio trazer pra vocês agora. Bom, vou colocar aqui o ministro da cidadania falando a respeito da antecipação e o que ele informou sobre essa antecipação, tá? Então, infelizmente, muita gente veicula uma informação incorreta e aí a gente acaba também aqui sofrendo um pouquinho. Mas, como eu sempre digo, nosso canal aqui trabalha com a verdade, somente com a verdade, tá? Então, agora a gente vai colocar, eu não vou poder colocar o áudio todo na íntegra, até porque a gente não tem essa autorização, mas a gente vai botar só o trecho que ele fala da pergunta da repórter e o que ele fala em seguida, tá? Então, presta um pouquinho atenção, vamos ouvir e não vou poder, como eu expliquei, toda a narrativa, eu não vou poder colocar mais uma parte e você já vai entender. Adicionalmente, o benefício era pago nos 10 últimos dias úteis do mês, mas neste mês o pagamento foi antecipado para o dia 9. Essa mudança no calendário, ela vai permanecer e por que ela aconteceu? Essa mudança no calendário, ela veio a reboque de uma modernização, de um aperfeiçoamento que estamos fazendo no processo de pagamento dos programas sociais do governo federal. Nós temos o Cadastro Único aí como plataforma base, aí é o banco de dados, né? Onde é a porta de entrada para os benefícios sociais e esse processo de aprimoramento, assim como a geração de uma folha de pagamento no mês de uma maneira mais rápida, proporcionou que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês. E é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto. Bom, nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Pronto, gente, aí está. Então, os meses subsequentes, além de agosto, então, que ele antecipou, ele vai também antecipar os outros meses. Claro que não é nada oficial, não saiu em diário oficial, mas para mim já é oficial. Quando ele declara e fala, para mim já é oficial, igual ao consignado. Então, eu deixo esse vídeo aqui para vocês, tá? Porque nem sempre a gente pode trazer a informação assim como eu estou mostrando para vocês agora. Então, é por isso que a gente trabalha bastante com a verdade, tá? Então, por isso que a gente fala e afirma. Só que, infelizmente, algumas pessoas não acreditaram e agora eu trouxe para vocês. Então, a qualquer momento o calendário sai, tá? Mas, provavelmente, seja não diferente aí muito do de agosto. Mas a gente traz para vocês. E olhe, quem está falando é o ministro da Cidadania, tá? Não é Silva Estrutores, a gente só está reportando aqui as informações, certo? A gente não é criador de informação. A gente busca a informação e reparta aqui para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus e valeu.